Canal DJ Civaldo Estúdio Joguei meu burro no rio, joguei meu burro no rio E vencer pra outro lado, procurando um boi preto que fugiu dessa maná O boi preto que fugiu, vai, estrela grande, aí sim O boi preto que fugiu, vai, estrela Na mesa de somar de Bahia, safoneiro Eita, brejeira que chegou na cabeça de reiro Eu subi de rio acima, eu subi de rio acima Eu desci de rio abaixo, procurando um boi Sacode, sacode, sacode Eu avisei a fumacinha, onde anda, meu amor Eu avisei a fumacinha, onde anda, meu amor Sacode, 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 sacode E a galera, sucesso, menino Abraço, sacode, 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 sacode Eu desci de rio abaixo, procurando um boi Eu avisei a fumacinha, onde anda, meu amor Eu avisei a fumacinha, onde anda, meu amor Tira o pé do chão, menino Amigo Daniel, estilo único, aquele abraço Bora, que sucesso E mais de Bahia, botar pra moer, hein Bora sair aqui, assim aí, ó Tira o pé do chão, menino Canal DJ Civaldo Estúdio Ô, Domingos, irmão Receita da minha avó Oi, minha mãe que me ensinou É para os descientes, botar água Ai, quando a água tiver Salca, pinca, vai Salca, pinca, né Salca, pinca, né Salca, pinca, né Alô, Roberto de Anália Salca, pinca, né Salca, bora, bota pra moer, gipão Sacode, 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 sacode O programa Viola Viva, amigo Danito Logo, tô com o final, viu, rosa do céu Ai, soca, pinca, né Mude, 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 mude Soca, pinca, né Soca, pinca, né Soca, pinca, né Vai no chá e dá pra ela Soca, pinca, né Soca, pinca, né Uri, menino Bota pra moer Ei, tá na delegacia Aqui é o nosso amigo Marcelão Curtindo de boa aí E assim vai Soca, pinca, né Bateria, bateria, bateria Vai Soca, pinca, né Soca, pinca, né Ela faz o chá Soca, pinca, aí sim Dançou, dançou Pode moer Ui, menino Bora mais do pé de serra assim aí, ó Vai, vai, vai O cantor é do barro do forró Aquele abraço com o sino Aí sim, hein Bora saque aí, ó Canal DJ Civaldo Estúdio Nossa, pedindo pra cidade de Campos Santa Rita, aquele abraço Bora na caçou, meu patrão Corina cansou Seu marido largou Corina... Eita, boteca, hein E assim rebenta a língua De quem fala De gonina E assim rebenta a língua De quem fala E vem, mora Mas eu Larga ele, Corina Eita, mas é sucesso Bora na caçou Rapaz, e meu boteco aqui do lado tá bonito, hein Bebeu uma cante agora, meu Corina casou Corina casou Seu marido largou Corina casou Seu marido largou Deixa ele, Corina E vem morar Mas eu Larga ele, Corina E seu amor Sou eu Vamos botar pra tirar o pé do som Marcão Amigo Denilto Canal DJ Civaldo Estúdio Isso sim é que é forró Simé Seu marido la canção E assim é que vai Santa minha prima na cidade de Brasília Joga no duro, menino Bota pra moer, pode beber E assim que rola Essa aqui chega a Chile, menino E segunda hora, meu amigo Aristo Almarca Vai, vai, vai Oitas, oitas, lima Ui Para o Washington Vamos lá, vai Com a mulher que é Red manhã E assim, vai Vamos lá, vamos lá Música Hoje eu tô comendo, eu tô comendo sim Hoje eu acordei pegando no glasmin Hoje eu tô comendo, eu tô comendo sim Hoje eu acordei pegando no guaxinim Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Alô, se amado, meu patrão Hoje eu tô comendo, eu tô comendo sim Hoje eu acordei pensando no bichinho Hoje eu tô comendo, eu tô comendo sim Hoje eu acordei pegando, vai, vai, senhora Vou pegar o guaxinim, vou comer, vou pegar A galera entoidada, agora vai Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim O meu amor tem dó de mim, eu vou pegar Eu vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Canal de Vence Valdo Estúdio Ô balai, balai, o balai do Biancó Ô balai, balai, o balai do Biancó Quanto mais se forma duro e o balai será melhor Quanto mais se forma duro e o balai será melhor Meu amigo, você é legal aqui na Vence Valdo Estúdio Ô balai, balai, o balai do Biancó Ô balai, balai, o balai do Biancó Quanto mais se forma duro e o balai será melhor Quanto mais se forma duro e o balai será melhor Catingueira, 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 racerinha Catingueira, 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 racerinha Essa é pra maroto Quando eu vejo a catingueira, me lembro da moreninha Quando eu vejo a catingueira, catingueira Canal DJ Cipau do Estúdio Eita, menino Sambéia, nego, até o sonho Mataram, por isso que me alinharam Bora, tuca, bora, tuca Se entregar, por isso que eu não me entrego Eita, menino Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Eu me entrego a bala Vou deixar com sua foneira aí Bota pra voer, barreiro preto Simbora que está lá no meu pé aí Sacuda o pinho de cadinho aí Se entregar, por isso que eu não me entrego Diga, diga Se entregar, por isso que eu não me entrego, não Eu me entrego a bala, mas não me entrego a prisão Eu me entrego a bala, mas não me entrego Traça é chifre, menino Dona Delci, barreiro preto, aquele abraço Vamos botar pra voer, menino Eita, zoeira Arrumar essa aqui, assim aí, ó Essa bateria, 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 bateria Rapaz, mas a brejeira subiu ligeira Ei, bicha, bom, menino Alô, mecação Essa é sucesso, viu Para o som, para o som, banda, para o som Aí vem chegando umas meninas descoladas Tinta no cabelo, pinçou da tatuada Mas canta o chiclete, tinha pra namorar Bunda revitada, cinturinha atornilhada E o forró atruando e a pegada na nobe Venha cá de dentro, se você não quer mexer E os suecos já estão, pode gritar Venha cá de dentro, se você se guarda aí Chega aí, cai de dentro, vem dançar Aprender com você, só olhar Com teu, mas eu danço da vontade de mexer Entra nessa festa, o que é que é? Aí vem chegando umas meninas descoladas Tinta no cabelo, pinçou da tatuada Mas canta o chiclete tudinho Canal DJ Civaldo Estúdio Opa, sábado demais, vai Menina da saia vê Menina da saia vê Quem te deu ela foi Menina da saia vê Quem te deu ela foi Ai, ai, menina Que não tem um casaco Pegou a saia e rendeu Ai, ai, menina Que não tem um casaco Pegou a saia e rendeu Bora, safoneiro Mandei fazer uma casinha sabia Com quatro, cinco, jandar Mandei fazer uma casinha sabia Com quatro, cinco, jandar Para botar meu amorzinho Sabia que é bonitinho de amor Caser com ela Para botar meu amorzinho Sabia que é bonitinho de amor Caser com ela Chega a Chile, menino É só do curselão na casa da Rose Se carregando duro Canal DJ Cipal do Estúdio A cação tá ali com a ficha da mão Saudade da minha terra Saudade da minha... Vou ver, você vai Adeus quando eu voltar Vou voltar lá pra minha cidade Pense Teresinha do meu pinhão Vou voltar lá pra minha cidade Teresinha do meu pinhão Bora, bora, safoneiro É só no vermelhão Aquele abraço jogando duro Cidade verde do meu coração Cidade verde do meu coração Vou voltar lá pra minha cidade Teresinha do meu pinhão Vou voltar lá pra minha cidade Teresinha do meu pinhão Tira o pinhão